E daí esse aqui é a mãe sozinha, ele, a irmã e mais o outro irmão, tudo pequeno, ela precisava trabalhar, ela não... faltava as coisas em casa, porque se ela não trabalhasse não tinha o que comprar, né? Iam para a escola e ficavam abandonadas aí, e eles moravam lá embaixo. Daí eu falei, e esse estudava aqui no Camal, no grupo aqui pertinho. Pode ficar durante a semana lá em casa, vai para a aula sábado, não tem aula, se é sexta-feira de noite, se quiser vai para casa da mãe, né? Domingo de tarde vem para ficar mais perto da aula. Ele fez uma semana, daí não foi mais, até hoje não vou ter aula. Ela solteira, com mais dois filhos e um bebê, no caso, tinha quatro filhos ao total. E eu lembro de ter a pouca memória que a gente tem daquela época, que logo depois que o incêndio veio e consumiu a nossa casa, ficou mais sustentável a situação, sabe? Até para mudar, a gente morava aqui perto, se mudou mais longe, e as condições eram bem precárias, assim, na casa, coitada mãe. Ela fazia o que podia, e uma mulher nova, sob pressão das crianças, mais alimentação, todo mundo, e tudo mais, acabava virando uma panela de pressão, e às vezes ela descontava em quem não precisava, sabe? Daí aqui sempre foi um lugar bem mais calmo, tinha quarto para poder ficar e tudo mais. Comida, pelo menos o que o Alva falou, tinha pouco, mas tinha, e tinha todo mês, não faltava nunca. Para estudar também aqui é muito mais, foi muito mais fácil, porque se eu continuasse com a minha mãe, não que eu fugi da responsabilidade, apesar de eu ser uma criança, eu via um pouco de responsabilidade que eu tinha dentro daquela casa. Mas se eu continuasse morando lá, para a casa, junto com as despesas, teria que trabalhar. E aqui eu nunca precisei trabalhar para ajudar em casa. A avó sempre falava, se eu quisesse trabalhar, era por mim. Então isso me deu mais liberdade para poder continuar estudando. Quando eles falam que a família tradicional é pai, mãe e filho, eles esquecem de situações como eu e minha avó, do meu primo, que também morou aqui. Quando eu cheguei para ver meu pai, a família dele é um senhor coletor de material reciclado, que acolheu ele. Quando o Estado se ausenta de fazer o que é o papel dele nessas responsabilidades sociais, algumas pessoas como minha avó, algumas pessoas como esse conde, acabam assumindo o papel do Estado e trazendo uma família. que para você deixar um indivíduo saudável não é só remédio, não é só comida. Tem que ter um pouco de afeto, tem que ter um pouco de atenção, tem que ter o conforto de um ar que faz muita diferença para quem não tem. Então para mim, família é esse tipo de coisa.